E vamos que vamos, galera. Galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui no jogo Monster Hunter World. É, galera. Vamos que vamos com o nosso amigato aqui. Olho vivo é o nome do nosso amigato. Olha que bonitão ele, hein? Com essa bela build de espadão, galera. É, vamos fazer uma build de espadão. E vamos encarar mais um monstro agora. Vamos que vamos para mais um monstro, galera. E vamos embora. É isso aí, galerinha. Essa bela build de espadão. Vamos encarar o bichão. Ou bichinho. Acho que é um bichinho agora. E lembrando, galerinha, chinelada no joinha. Não esqueçam, galerinha. Se estiver gostando aí, deixa... Dá aquela chinelada no joinha. Quem não for inscrito, se inscreva. E vamos que vamos, galera. Build bacana de espadão, hein, galera. Tô gostando dessa espada. Ela é lenta, mas dá um dano lascado. Tobi Kadashi é o monstro que a gente vai encarar, galera. Bom, o bicho é rápido. Vamos ver como é que a espada vai se portar com ele. É um bicho rápido. Ele não para. É rapidinho. Opa, me imprensou no canto. Pera aí, galera. Pera aí, deixa eu correr. Tomar um negócio aqui. Ele é ruim que ele é rápido aí. Errei todos os golpes, meu bicho. Tomar cuidado, tomar cuidado. Já tô elétrico já aqui. Ele usa as árvores pra ficar pulando pra lá e pra cá. Caiu, bichão. Agora é a hora. Ah, subiu de novo, mano. Chato. É muito chato você. Eita. Deixa eu correr. Ih, fiquei bolado. Tomei. Pera aí. Vamos lá. Com calma. Sentiu. Berrou. Caiu. Caiu. Opa. Hum, na hora que eu guardei a espada. Nossa senhora. Pronto. É rapidinho ele, hein, galera. É um bicho rápido aí. Safadão. Deixa eu dar uma molada aqui na arma. Mas até que tá indo legal. Tá indo bem, tá indo bem. Não tá ruim, não. Tá indo bem. Vamos embora. Vamos seguir ele. Vamos vir pra cá. Tá indo bem. Não tá ruim, não. Continua eletrocutadozinho. Cheio de... Carga elétrica. Tava ligadão ali. Agora passou. Vou pular nas costas dele. Deixa eu ver se vai. Aêêêê, pulei. Segura. Segura, bicho. Vamos energizar. Aêê, garoto. 209 de ataque. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu, Tobi Kardash. Caiu de novo, filho feio. Quebrou. Quebrou, quebrou aí. Errou, errou, né, safado? De novo, mano. Já tá no papo, galera. Já tá no papo. Não aguentou. Não aguentou a pressão, galera. Não aguentou. Não aguentou. Essa espada, ela é lenta, mas é... Putz, é overpower, galera. Essa espada, não, né? A build de espadão. Por enquanto, eu tô com uma espada aí, mais ou menos. Mas até o final do jogo, eu vou estar com uma espada que deve estar tirando... Vai tirar um dano aí... Cabuloso. É uma... É uma build aí boa. De espadão, galera. Uma arma boa. Pra quem gosta... É bacana, é bacana. Até agora, é o que dá mais dano. Dá mais dano do que o martelo. Só seguir a criança, de boa. Pra descapturar. O bichão. Pronto, meu filho. Deita aí pra você tirar aquela soneca e eu pegar você de boa. Aí, garoto. Pronto. Tobizinho capturado, galera. É o Tobizinho aí. Capturado, de boa. Eita, galera. É isso aí. Mais um boss. Mais um boss, não. Mais um monstro capturado, né? Mais um boss. Mais um monstro capturado. No Monster Hunter World. É isso aí, galerinha. Obrigado aí. E no próximo monstro eu volto com mais um vídeo. Fui.